Olá, Ares, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Para quem não me conhece, aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos bem-vindos. Eu vou estar fazendo uma leitura para o signo de Ares, em Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva e atemporal, tá pessoal? Então, pode ou não ressoar com o seu momento atual. Caso não ressoe, por favor, solte, porque não é para você. Me sigam também lá no Instagram, pois eu vou passar a estar postando coisas bem legais e interessantes. Vou estar interagindo mais com vocês por lá também, certo? Arroba Bentarô, apenas. E é isso, dito isso, boa sorte, uma excelente leitura. Ontem não deu para mim fazer as previsões, pois tinha muito barulho aqui. Mas hoje eu vou estar liberando os vídeos referentes ao elemento fogo e o elemento ar, ok? Então, fiquem atentos que vai estar no canal até o final do dia. Boa sorte, meus arianos e arianas. Vamos lá, né? Obrigado. Uma carta, já? Ui! Nove de espadas. Tirar mais uma aqui. Nove de espadas. Mais uma, por favor. Só que eu sinto, Ares. Duas cartas. A carta da força. Energia de leão. E nós temos o mundo. São signos fixos. Tem algum fechamento de ciclo que vocês já encerraram, já estão nessa nova etapa. Porém, tem um grupo de arianos ainda que estão dando ouvidos a coisas, situações e pessoas que não fazem mais parte desse teu novo caminho. Tá? Então, o mundo vem aqui dizendo, olha, o Ares, você precisa cortar essas coisas, situações e pessoas, porque a sua jornada agora é outra, você está trilhando um novo caminho. E esse grupo determinado de pessoas não se encaixam mais nessa tua realidade, tá? Essa é a mensagem. O que mais para a Ares? Mais uma? Uma, duas. Não falei? Olha só as cartas que saíram. Seis de espadas, vocês indo em busca dessa nova direção, desse novo caminho que o mundo está trazendo para vocês. Porém, a gente tem um quatro de copas, que é justamente aquela situação de não dar ouvidos a coisas, situações e pessoas que não percebem. Pertencem mais a essa nova jornada que vocês estão trilhando, tá bom? Estão trilhando, vocês deixaram para trás essas situações que não tem nada a ver com a vida de vocês. Deixaram para trás, literalmente. Mais uma carta. 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 Signo de áreas. Gente, caíram muitas. Acabou. Você não tem mais que se sacrificar por coisas, situações e pessoas que não pertencem mais a vocês, tá? A energia do diabo é uma energia de manipulação, controle. Tinha uma situação aqui que vocês deixaram para trás, que essas pessoas queriam meio que controlar vocês, fazer vocês de marionetes, tá? E ainda, 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 essas pessoas tentam interferir indiretamente ou diretamente nesse teu novo projeto aqui, tá? Com três de ouros. Então, fiquem ligados, prestem atenção, porque tem, sim, influência de terceiras pessoas nesse teu novo caminho que vocês estão trilhando. E o momento de sacrifício já acabou. Agora vocês vão, sim, vão se sacrificar, mas em algo em prol à prosperidade de vocês, tá? Não referente a esse grupo de pessoas que só estão aqui contaminando. São pessoas hiper, megas, controladoras, que só querem saber o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. Mas são pessoas que não têm nada a somar. Nada, absolutamente nada a somar nessa nova etapa. Eu sinto aqui, ó, o enforcado a gente tem energia de peixes, tá? O mundo a gente tem escorpião, tem áries e tem gêmeos. E o diabo capricórnio. O sol. Sol no fundo daqui. Tirar mais uma. Vou ver com o Highway. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa leitura. O signo de áries. Vou colocar mais aqui pra cima. Não atrapalhar a leitura. Signo de áries. Sol, Lua, Centro, Vênus e Júpiter. Tem situação aqui também de fofoca, tá? Fofoca referente a esse novo caminho que você tá trilhando. O que mais pra áries? Mais uma. O que mais podemos dizer? Eu sinto que esse diabo é alguém que vocês deixaram. A carta da justiça. E a gente tem uma energia de Libra. A justiça foi feita na tua vida. Algo foi cortado aqui. E eu sinto que é a energia desse diabo. Uma pessoa que fazia vocês de marionetes. E vocês deixaram pra trás. Tenho seis de espadas aqui. E tenho seis de espadas no jogo de vocês também. Tem ele aqui. Tem ele aqui na minha mão, tá? Eu sinto aqui para um grupo diarianos que houve um corte referente a essa energia do diabo. Pode ser para alguns aqui algum tipo de relacionamento tóxico que vocês cortaram. Cortaram definitivamente. O que mais? O eremita. O eremita me fala que vocês, neste momento, estão seguindo o sol. Estão seguindo o sol. O que mais? Porque aqui a gente tem energia de Virgem, tá? Muitos optando em seguir só. Engraçado. Se vocês cortaram essa energia tóxica aqui da vida de vocês, foi feito com muita clareza e sabedoria. Não foi algo decidido repentinamente, não. Não foi algo decidido por impulso. Foi algo que vocês já haviam planejando. Seis de espadas. Vocês cortaram essa pessoa da vida de vocês. Definitivamente. E para muitos aqui envolviam um casamento com até filhos, tá? Filhos envolvidos também. Muitos seguimos o caminho aqui sem essa energia do diabo, só com os filhos. O que mais? Mais pares. Mais pares. Tá? O mago. Manifestação. Que a gente tem energia de gêmeos. Manifestação. Um novo início. me remete também a uma energia de eu sou capaz eu sou capaz de enfrentar a quem for para defender essa minha nova etapa na minha vida, tá? Senti muito isso. Sou muito capaz. Sou muito capaz de muitas coisas que as pessoas nem imaginam que eu sou. e eu tenho sim habilidades o suficiente para tomar conta de mim. Por que eu sou capaz? Não sei. Não sei, Ari. Para quem precisava ouvir é isso. Pulou aqui na mesa. Celebração. Felicidade. É uma carta que me fala também de otimismo. Dos contratos das novas associações aqui. No fundo do deck a gente tem a torre. Foi algo finalizado. Algo que era para muitos aqui até um casamento. Ó. O três de espadas. Ó. Bem, saiu os enamorados. Poderia até envolver algum tipo de triângulo aqui. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui tinha sim uma associação que foi desfeita. foi desfeita. Porque houve intervenção divina. Ó. Dois de copas invertido. Finalizou esse contrato, tá? Que é essa energia do diabo que eu sinto aqui de manipulação. Eu senti vontade de tirar uma mensagem com o livrinho vermelho. Vou pegar ele aqui. Pra quem não sabe é um livrinho do Lourival Lopes e ele se chama Ânimo. Vou tirar uma mensagem pra vocês aqui. signo de Ares. Eu vou ler essa que diz o seguinte aumentar a compreensão não reduzas a sua compreensão não penses que só pode ser ou fazer de uma única maneira e não te prendas nem sofras há muitas moradas na casa do pai disse Jesus ensinamento que também significa as muitas posições da mente humana transforme-se muda o que for preciso desata as correntes energia do diabo desata as correntes que impedem o seu bem-estar a tua luz e progresso e inicia uma vida nova eu falei aqui ó que vocês estão iniciando uma vida nova um novo ciclo uma nova jornada eu disse isso a tua luz e progresso inicia uma vida nova vê amplas as suas condições com o mago o mago diz isso que vocês tem todos os elementos necessários para dar início uma nova vida certo? escolhe as mais favoráveis e inicia novos procedimentos existem mais portas abertas para ti do que imagina todo pensamento construtivo é uma porta para a felicidade de Ares ai que tudo arrasou hein essa leitura então é isso que eu tenho para vocês espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dito isso boa sorte e até semana que vem um beijo e aí Obrigado.